Música Ignora a música do meu vizinho, mas vamos aproveitar que já vai fazer um fundo musical, não é não gente? Oi galera, voltei! Vídeo de hoje é pra testar essa máscara de cílios da Yes Cosmetics O que será do que ela é capaz, vamos descobrir hoje juntas Gostaram do meu cenário de hoje? Tem manga, aqui no fundo um pezinho de acerola Olha aqui, olha, coisa linda Então tá gente, o test de hoje é esta máscara de cílios aqui da Yes Cosmetics, a Volumax Tem até som de galinha gente, galinha de mamãe, tá bem aqui no cantinho Resolvi gravar aqui hoje, ela resolveu se amostrar, aparecer, vai lá, aliás Tá, eu nunca usei essa máscara, tá? Ela, mas vamos ler aqui o que ela promete, porque aqui nós é hashtag Mila Sincera Se não for boa a gente fala mesmo, se for boa a gente fala também Porque aqui nós não passa a mão na cabeça de marca nenhuma não, tá? Então vamos ver o que ela promete aqui Volumax, máscara para cílios preta extra volume Seu aplicador com cerdas longas e curtas, intercaladas, retém a máscara no pincel Já que eu parei Proporcionando extra volume para os cílios Olha, um ponto já de promessa Extra volume O resultado é um olhar mais atraente Esse edutor Possui uma fórmula com colágeno que retém a umidade Aumentando a hidratação dos fios e contém vitamina E Modo de usar Retira o excesso do aplicador e passa sobre os fios da base para as plantas Ó, tá fechadinho, eu vou abrir aqui junto com vocês Porque eu não usei ainda Olha Volumax E aí os cosmetics Abrindo aqui É bem molinho também, gente, olha Presta atenção Olha Olha, eu amo pincel a molinha Então tá, manda a gente tirar um pouquinho do excesso, né? O cheiro tá mais cheirosinho do que aquele cheiro de plástico E Vamos aplicar Vamos aplicar agora, vamos aplicar Vou pegar aqui meu espelhinho E sempre acontece comigo Já deu uma levantada, gente, olha Primeira passada Tô vendo aí? Olha a diferença De um Tem E com Gostei Gostei Por que a gente tem um olho melhor do que o outro? Gente, tem como vocês também é assim Deixa eu até Já se acostumei de um jeito a aplicar assim Levantando Mas olha Né? Gente, tá maravilhoso Amei Gostei E as cosmetics Você tá de parabéns Se passar duas camadas vai parar lá na sobrancelha Gostei Gostei, gostei sim, gostei E é bem maciozinho Ó, já secou Eu tô sentindo durinho já Vamos fazer a Alice salazar, olha E assim que a Alice faz Agora só faltou um separadorzinho Mas olha Gostei, gente, olha E aí? O que vocês me dizem? Primeira camada já deu otimamente bem E já tá chegando na minha sobrancelha Liguei Né? Muito bom E as cosmetics Aprovada Testando os de hoje você passou Então, ó Volumax HD Máscara preta Extravolume Da Yes Cosmetics Tá aprovadíssima Amei Ficou maravilhosa Extravolume A longa mesmo, gente Olha Maravilhosamente bem Yes Cosmetics Máscara tá de parabéns Então, gente Gostaram também? Gostaram do meu cenário também? Gastaram na máscara de cílios também? Então Clique em gostei Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Assiste os outros vídeos Que tem por aqui Porque eu tô sempre voltando Com mais alguma novidade pra vocês Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau